Tem gente que adora a escola, mas outras não. E coisas interessantes podem acontecer quando bons e maus alunos se encontram. Esse livro é tão chato! E ainda são 7 horas! São tantas páginas! Só tô aqui há 5 minutos! Preciso continuar! Sabe de uma coisa? Deixe isso pra lá! É bem melhor ouvir música do que ler esse livro! Já tô me sentindo bem melhor! Peraí! Posso ser uma estrela do rock! Nem preciso de banda! Posso fazer tudo sozinho! E os dançarinos? É, vou precisar de alguns! Nem pensar! Posso fazer isso também! Estou demais! Tô malhando, mãe! Ok! Pode continuar, filhão! Lá está meu livro! Opa! Não! O controle! Ele vai bater em mim! Lá vou eu! Não! Não quero você! O controle está nas minhas mãos! Ah! Parece que o jogo está dizendo pra eu jogar! Mas eu não quero jogar videogame! Quero estudar! Sinto muito, Lívia! O controle me pegou! Mas vou dar um jeito de vencer! Esse jogo está demorando muito! Nunca vou acabar de jogar! Tô tão cansada! E ainda nem estudei. O que é isso? Uma prova de matemática? Deu ruim. Claro que tem uma prova de matemática hoje. Como eu vou tirar um A agora? Vou copiar as respostas dela. Ela estudou, com certeza. Ei, tire os olhos da minha prova. Parece que vou ter que bisbilhotar de outra forma. Acho que ela circulou a letra A para aquela pergunta. Ótimo. Esse é o pior dia de todos. Terminei, mas acho que errei tudo. Eu fiz menos? Mas eu copiei a prova dela. Não! Lá vamos nós. Tudo que está no meu prato está separado. Opa, eu tropecei. Desculpe. Que nojo. Como eu queria ter coragem suficiente para fazer alguma coisa. Ei, você! Limpa essa bagunça. Isso mesmo. Use sua cabeça para alguma coisa. Ter coragem é maravilhoso. Uau! Veja só o que ela está fazendo ali. Isso é incrível. Vamos. Eu topo. Eles têm razão. Isso é ótimo. Ah não? Parece que cria uma tendência. E para a mesa usando os garotos é excelente. Uau! Estou imaginando coisas. Hora de voltar para a realidade. Ah, não se preocupe. Vou limpar tudo. Prontinho. Tudo limpo. Ótimo. Valeu. Agora posso voltar a comer em paz. Uau, uau! Não sabia disso. Aprender coisas novas é maravilhoso. Tudo está em seu devido lugar. Ai, que gracinha. Opa! Um campeonato de xadrez? Hoje? Isso é incrível. Quero participar. Ei, o que é isso no meu armário? Não, obrigado. Vamos ver. A barra está limpa? Acho que está seguro para digitar a senha. Ótimo! Essa festa está animada! Isso é bem melhor do que a escola. Olá, vim competir. Que o melhor vença. Esse DJ arrasa! Que jogada interessante. Você está encurralada. Uau, preciso me tratar. Jack Mate! Ganhei! Bem, desisto. Ah, minha voz é incrível! Olá! Sei que vocês estão aqui para me ver. Se eu tivesse uma boyband, todo mundo ia pirar. Eu sei que é isso que todos querem ver. Mas agora é hora de andar de skate. Está calor demais para usar essa jaqueta de couro. Lá vou eu, desfilando pela rua. E ostentando toda a minha beleza. Será que tem alguma gata por aqui? Parece que não. Estou sozinho. Talvez tenha alguma garota por aqui. Muito bem! Hora de tornar esse passeio mais radical. Uau! Quem é esse? Ai, meu Deus! Flores! Olá, linda! Está me esperando? Quem sabe? Caraca! Você está um arraso hoje! Ah, meu skate! Um segundo! Parado aí, skate! Aquela garota é demais! Pare e respira por mim! Ah! Será que alguém me viu? Ah, estou bem na fita. Ai, meu Deus! Ele está sentado do meu lado! Veja o que eu tenho! Um super produto de limpeza! Agora vou colocar um pouco dele sobre esse guardanapo. Ah, dá para sentir o cheirinho de limpeza daqui! Tem um cheiro de estringente! E agora vou começar a limpar a minha mesa. Uau! Tão limpo! Talvez seja melhor pegar meu borrifador. Ai, meu Deus! Agora estou limpo também! Hora de impressionar esse gato! Vou pegar um galão! Oh! Dá para limpar a escola inteira com isso! Eu sei! Que tal me ajudar? Podemos começar com a sua mesa! Uau! Isso é a realização de um sonho! Por que eu me dei o trabalho de vir para a aula hoje? Professora, posso ir ao banheiro? Enfim, vou de qualquer jeito. Ele sempre faz o que está na telha. Com licença, posso ir ao banheiro também? Ah, claro! Será que tem alguém olhando? Hora de trocar a identificação dessa porta! Alguém terá uma mega surpresa! Agora é só esperar o show! Esse é o banheiro feminino! Isso foi incrível! Muito bem! Hora de grafitar! Legal! Agora ficou descolado, igual a mim! Ah, não! O quadro de aviso foi pichado! Preciso contar para a professora! Me chamou? O que está acontecendo? Oh! Não acredito! Agora você está encrencado! Me dê isso! Você esqueceu do ponto de exclamação! Quê? Ah, bem, ok! A professora também é descolada! Bem, tive uma ideia! Não posso ficar descolada também! Ops! Esqueci minha lotinha! Opa! Quem é essa garota? Não pode ser! É Olivia! Ei, espera! Não sabia que você poderia ser tão incrível assim! Você preferiria ser um bom aluno ou um mau? Conte pra gente nos comentários! Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos! E inscreva-se no nosso canal para não perder nada!